Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E agora finalmente eu li essas 800 páginas de história que tem como principal direcionamento, o principal roteirista, o Philip Kennedy Johnson, que é um roteirista, ele também foi militar nos Estados Unidos, foi compositor, um músico, foi indicado ao prêmio Eisner por essa série que eu vou falar, que é principalmente a série do Mundo de Batalha, a saga Mundo Bélico, e que, bem, tudo que está acontecendo agora, está terminando a saga do Mundo Bélico nos Estados Unidos agora, ela começa nessa série. E esse é um momento muito bom para o Superman também, para quem gosta do personagem, porque a gente tem uma convergência de todas as séries da família do Kryptoniano nessa série, nessa revista mensal que a Panini traz, e é o momento de dar adeus ao Brian Michael Baines numa nova fase. Bem, desde a convergência, a gente vem acompanhando mudanças no Superman, com uma das principais é trazer o John, o filho do Superman, com a Louise Lane, em várias aventuras. Isso foi nos anos de 2015, 2016, e era uma fase muito legal, uma fase que trazia esse sentimento familiar do personagem, uma perspectiva que a gente não tinha visto antes, e era difícil até imaginar que podia acontecer. Bem, o Bentes veio, acabou com toda essa dinâmica, levando o John para o futuro, aí ele volta já adolescente, com uma possibilidade de tornar o personagem que era único numa coisa genérica. Bem, Bentes saiu, não vai dar saudade de tudo que ele fez na editora DC, acho que uma ou outra coisa valeu a pena, já comentei sobre isso. E depois de uma saga muito ruim também, que foi a saga lá das trevas, trevas finais, como é que é? Heavy Metal, não sei o que das quantas, ela tem uma nova mudança, um novo momento, é o momento da fronteira infinita, onde existe o multiverso, múltiplos multiversos, onde todas as memórias dos últimos 85 anos de personagem, 85 anos de história da DC, eles fazem parte desses personagens que a gente acompanha. Então, é meio bizarro, algumas coisas que acontecem, mas possibilitou uma nova jornada de mudança. E para alguns personagens, como o Superman, uma nova jornada de esperança, por pior que sejam esses momentos. Bem, as duas principais séries que a gente tem no Superman, é Superman e Action Comics. E aqui a gente vai acompanhar nessas primeiras edições, bem, nessas revistas foram publicadas desde o início de 2022 aqui no Brasil, elas têm histórias desde o início de 2021 nos Estados Unidos. Então, temos desde Action Comics 1029 até a Action Comics 1036, e desde a Superman 29 até a Superman... Na verdade, Superman, filho de Kal-El, número 5, que a revista vai acabar mudando de nome, né? A 29 é 32, depois ela vira Son of Kal-El, número 1 a 2. Tem vários especiais, também tem uma minissérie do Authority, que o Superman vira o líder do Authority, de uma forma completamente diferente do que a gente poderia imaginar. Bem, essas primeiras oito edições, então, vão servir para dar esse panorama, para pontuar tudo o que vai acontecer daqui para frente. A gente tem, logo nas primeiras edições, tanto o Superman quanto o Action Comics, elas vão conversar de uma para a outra. A gente começa especificamente com o Clark e o Jon lutando contra alienígenas, que estão tentando invadir a Terra mais uma vez. Eles estão vindo de uma fenda, de uma realidade paralela, e isso fere o Clark, que começa a ter os poderes falhando cada vez mais ao longo das edições. Claro que são falhas não muito evidentes, para quem tem superpoderes. Ele tem tanto superpoder que as falhas, os problemas que ele vem enfrentando, eles não são tão fortes como se isso fosse o grande foco da história. Mas já causa alguns problemas. O Jon tem a memória de que o Superman, o Clark, ele desaparece depois dessa... Ele teve muito tempo no futuro, então ele sabe mais ou menos o que acontece no presente. E ele sabe que o Clark, que o pai dele, vai desaparecer. Ele não sabe exatamente porquê. Ele tem várias teorias, mas não se sabe porquê. E a gente vê um Jon muito apreensivo, que o pai dele pode morrer a qualquer momento. Bem, logo depois que a gente tem essa história, a gente descobre que o mundo bélico, alguns fugitivos do mundo bélico chegam na Terra, e eles trazem uma nova missão para o Clark, que é tentar investigar o que está acontecendo no mundo bélico. Essas aqui são algumas páginas. E o mundo bélico está sendo regido pelo seu pior regente atual, que é, acho que é o quarto Mongo. O Mongo, ele é tanto o nome de um dos vilões mais clássicos do Superman, quanto um título, né? Vai passando de Mongo para Mongo, que é o mesmo nome, a hierarquia. E bem, o atual Mongo, eu acho que, pelo menos os roteiristas, o Philip Kennedy, ele está tentando pintar como um grande déspota de um mundo onde é um mundo de batalha. De certa forma, ele vai lembrar de uma forma mais violenta o que é o Darkseid, no universo da DC. Mas, bem, o Mongo, ele quer trazer de volta o Superman para matar ele e ter ele como um grande exemplo do poder do mundo bélico. E aí ele cria toda uma armadilha para levar o Superman, que cai nessa armadilha, sabendo que é uma armadilha, justamente porque ele tem que salvar as pessoas alienígenas, tem que salvar os inocentes de qualquer forma, mesmo ele sabendo o quão perigoso pode ser para ele. Essa aqui é a armada do Mongo que está chegando à Terra. E aí é aqui que ele descobre, talvez, possíveis kriptonianos ou descendentes de um destacamento dos kriptonianos que fugiram de kripton muitos milhares de anos antes da própria destruição. Mas seria uma transformação, uma evolução dessas pessoas. E aí a gente vai desenvolvendo a história, essas primeiras duas, essas primeiras edições, vai trabalhar justamente isso. O John com esse medo que o pai dele vai desaparecer. O Clark sabendo que vai precisar ir para o mundo bélico para salvar essas pessoas. Até um plano que está se desenvolvendo para que a Terra entre em conflito. Tem, inclusive, um conflito bem grande que está se formando entre os Atlantes e os Estados Unidos por causa de uma pedra mágica. Uma pedra que pode reter muita energia vindo diretamente da fonte e que estaria numa dessas naves. Tudo isso para deixar o clima de tensão cada vez maior e colocar o Superman numa posição que ele está impossível de resolução. Em paralelo com isso, a gente vai acompanhar duas minisséries que foram publicadas como historinhas backup. As histórias desse início do Fronteira Final, elas têm... As revistas do início do Fronteira Final nos Estados Unidos têm mais páginas. Ao invés das 20 e poucas páginas, tem 30 e tantas. E nessas 10 páginas a mais, a gente tem duas minisséries, como eu disse. Uma é do... Aqui são os contos de Metrópolis, que a gente vai acompanhar principalmente o Jimmy Olsen, reunindo alguns heróis do universo de Metrópolis. E aí eles fazem pequenas missões, seja o Besouro Bisonho, o Aço que menos aparece, ele é quase... Ele é muito mais como um adjuvante nessa história. Mas outros personagens têm uma importância maior. E o outro cenário é que a gente vai acompanhar o Meia Noite, tentando salvar o Senhor Milagre do mundo bélico. Mas é o Meia Noite que tem a memória infiltrada dele do futuro. É uma coisa meio misturada, meio estranha. E tudo isso vem de uma história da própria Fronteira Final, daquelas histórias especiais que a gente tinha visto, na verdade, antes do Fronteira Final. E é uma história que se desenvolve a partir disso. É do Estado Futuro, que seria um futuro... um futuro possível, próximo, mas que não é o momento atual. Além disso, tem alguns anuais que a gente vai acompanhar, todos eles, de uma forma ou de outra, sendo interligados com esse núcleo de histórias que o Philip Kennedy Johnson está construindo. Aí, em determinado momento, a gente começa a ter justamente a revista do... a revista do Superman termina com mais uma viagem espacial do John e do Superman, do John e do Clark, se aproximando cada vez mais e fazendo... e provando que o John talvez seja mais poderoso até que o Clark, talvez ele seja a pessoa necessária para substituir o Superman, né? tudo para montar para essa edição aqui com essa capa clássica ou fazendo referência ao momento clássico do Superman, substituindo, né? Do Superman chegando no universo DC lá em 1938, mas com o John agora na frente de Metrópolis. Aqui é quando a revista muda de nome e temos a Superman, Son of Kal-El, que é o Tom Taylor que vai tomar a frente dessa história. A gente tem um pequeno retcon sobre a origem do John, que não vai estar ligada à convergência, mas vai mostrar o nascimento do John, como que isso aconteceu e o seu desenvolvimento com as suas primeiras missões já nessa idade, já sozinho, sem o pai dele, salvando algumas pessoas com superpoderes. A gente não entende, nem ele entende o que está acontecendo, são pessoas que têm muito poder, mas que estão fora, estão completamente fora de controle. Essa continuidade que o Tom Taylor está querendo empregar para o John, para esse novo Superman da Terra, vai trazer questões mais, questões sociais, questões étnicas, questões ambientais, uma ligação com um país meio bizarro, que é um país hiper tecnológico, que provavelmente seria uma utopia tecnológica, mas é regido por uma pessoa que é um mega empresário inescrupuloso, no melhor estilo, Elon Musk, Zuckerberg, Bezos e tal. E aí, essa vai ser, era a apresentação, foram só as cinco primeiras edições, mas essa que vai ser o tom que o Tom Taylor vai tomar para assumir esse personagem, esse novo Superman para um novo momento do universo DC. Também tem essas questões, questões sexuais, de descobertas, da sexualidade do John, e aí tem uma ligação dele com um grupo de superpoderosos que a gente não conhecia, que não existia antes, e o namorado dele, que vai ser apresentado logo nas primeiras edições, mas tem o beijo, o beijo que vai chamar a atenção e todo mundo, oh, nossa, como eu vou fazer isso? Estão acabando com a minha infância, que é a coisa mais idiota possível. Não o beijo, mas essas, as reações que são provocadas por causa dessa, dessa questão. Enfim, aqui, ele ficou bastante conhecido, inclusive, isso aqui foi uma das capas especiais dessa, da edição nos Estados Unidos, eu não lembro, aqui no Brasil também teve uma capa especial, não sei pra que edição, não sei se foi a 8 ou não. Enfim, essa é a continuidade do Tom Taylor, a outra continuidade vai ser justamente o Superman resolvendo criar um grupo que vai pro mundo bélico, e aí, a edição número 8 é o início da fase do mundo bélico. Mas, no meio disso, além de todas essas histórias especiais, além de todas essas anuais que vão dar continuidade, vão dar um maior desenvolvimento, essas histórias backup e tal, a gente tem mais uma história, mais um arco importante, que é pelo Graham Morrison. Graham Morrison é um autor que eu gosto bastante, ele tem ideias sensacionais, e aqui ele vai trazer uma, um desenvolvimento importante pro personagem, deixa eu ver se eu encontro aqui, é na edição número 5, é justamente aqui, Superman e Authority, essa aqui originalmente era pra ser uma história de um Superman déspota, num futuro, onde ele tem esse grupo que é o Authority, pra dominar a Terra, mas é uma história que foi se modificando completamente, porque ela precisava caber no universo no universo DC. E cronologicamente, eu acho que tem várias falhas, mas é uma história muito boa, e o Graham Morrison, embora fosse melhor até que ele ganhasse uma edição, uma minissérie no selo Black Label, dentro do cenário que foi desenvolvido, a história continua sendo muito boa. É o Superman, com os poderes sendo cada vez menores, ele resolve reunir um supergrupo, pra justamente uma missão secreta que a gente não sabe qual é, e no fim é a missão de ir pro mundo bélico. Então, as primeiras edições, ele vai reunir justamente aqueles personagens bem controversos, como o Manchester Black, aqui os desenhos são do Michael Janine, que são desenhos muito, muito sensacionais, tem o Manchester Black, que é o principal parceiro do Superman, trazendo justamente uma história que até virou clássica do Graham Morrison, que era o Superman contra a Elite, enfrentando o Manchester Black, isso lá pros anos 2000, saiu, foi publicada aqui no Brasil já pela Panini, é uma história bem legal, e aí tem outros personagens, tem o Meia Noite, o Apollo, a Magia, a Light Ray, Light Ray, que é uma personagem que vai ser inspirada principalmente naquele universo criado pelo Stan Lee, seria um Flash do Stan Lee, e tem o Omak, ou a Omak, e a Natasha Ayons. Todas as quatro edições, que é uma minissária só em quatro edições, e que poderia ter uma continuidade muito maior, ela vai mostrar a criação desse super grupo, a chamada, como eles são unidos, como eles vão ser reunidos, na verdade, pelo Superman, um grupo completamente desfuncional, alguns são, inclusive, super vilões, mas o Superman reúne eles de uma forma diferente do que Amanda Waller podia fazer com o seu esquadrão suicida. Ele coloca neles não o medo, ele coloca neles a esperança, ele coloca neles a crença que essas pessoas podem ser melhores, e elas acreditam que elas são melhores. O Graham Morrison faz um 180 graus na proposta inicial que poderia ser de um Superman completamente déspota e fascista para um Superman envelhecido, talvez um pouco cínico, mas que ainda tem bastante esperança no mundo e nas pessoas. E a essência do Superman está bem aqui, e é muito engraçado ver isso no Graham Morrison que é um autor que ele é, ele sempre tenta contrapor o que a gente acredita para aquela coisa bem branca e preta que seria os super-heróis, mas ele sempre adora pintar vários tons de cinza, mas o Superman, como ele já fez em Grandes Astros, ainda é o maior exemplo de esperança e de heroísmo. E ele ainda está aqui, e é possível identificar por maiores as privações e os problemas que ele possa enfrentar. Nossa, é uma história muito legal, gostei bastante. Eu acho que a pior parte dessa história é que ela termina de uma forma a tentar fazer ligação com o universo DC e faz ligação, uma ligação até meio que forçada. Essa aqui é a Light Ray que eu falei que vem daquele universo criado pelo Stan Lee, ou pelo menos com bastante inspiração do universo criado pelo Stan Lee. Então, o maior problema dessa série da Authority é querer trazer, e tem várias referências, putz, aos 85 anos do Superman a gente encontra aqui, até as referências ao que o Superman foi inspirado. mas a necessidade de conectar ao universo DC prejudica não a história em si, mas um final que fica em aberto. Esses personagens eles lutam contra um grupo de super vilões e depois eles vão ser utilizados mais pra frente que vai ser a saga do mundo bélico. Mas nessa transferência dá pra perceber um buraco de roteiro que não podem ele até tenta fazer mas que é bastante evidente que esse grupo esse Superman e esse Authority ele não era pra estar no nosso universo e aí, bem, o próprio Clark ele fala que tá desde 38 ele tem ligação com o Kennedy ele se encontrou com o Kennedy e tal e que não faz sentido ele tá aqui inclusive como eu disse envelhecido com esse esse cabelo branco pra depois quando chegar na edição número 8 né quando tem até um especial que é um anual interessante também que o grupo do Superman e do Authority eles vão enfrentar um um universo paralelo lá do universo sombrio chamado inclusive com a ajuda do Batman o Superman aqui ele já é o Superman que a gente tem no universo no universo tradicional já é uma história do Philip Kennedy Johnson pra fazer essa conexão com a edição seguinte quando a gente começa a Action Comics na saga do mundo pélico na primeira parte enfim essa jornada do Superman foram 8 edições 8 edições muito legais imersivas e que eu tenho não só esperança de ler uma história boa mas eu tenho quase que a certeza por tudo que vem sendo falado tá terminando a saga do mundo pélico agora ao terminar a saga do mundo pélico a gente termina também esse run essa sequência de histórias do Tom Taylor à frente do John Kent e que bem resta a gente esperar pra ler efetivamente o que acontece porque isso tá terminando nos Estados Unidos agora mas essas 8 primeiras edições elas servem como um prelúdio como um primeiro grande arco de introdução pra essa nova fase que é uma nova fase é uma fase muito boa mesmo muito divertida interessante e com propostas diferentes do que a gente tem antes ok essa é o vídeo o vídeo deve ter ficado enorme mas enfim é muito bom falar sobre um personagem que você gosta bastante que eu gosto bastante e que passou por um momento muito ruim com Bentes detestei vocês já sabem disso não vou falar isso tantas milhões de vezes mais embora já esteja falando e agora ele volta com tudo não só o próprio Superman mas o John e tudo que está sendo em volta essa é uma mensal que eu estou gostando bastante de acompanhar enfim esse foi o vídeo espero que tenham gostado do vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o pé do press facebook me sigam no instagram no arroba pressa o guard onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas tem também o link da Amazon qualquer compra o link da Amazon ajuda muito canal e tem o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu e amigos meus a gente conversa sobre filmes séries, quadrinhos faz entrevistas tem vários convidados a gente tem várias recomendações todo episódio tem muitas recomendações então são episódios atemporais procure o Spotify no Courage ou qualquer outro agregador de áudio e bem a gente se vê no próximo episódio até mais e bons caminhos 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 e bons caminhos